Olá meninos e meninas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coleção inédita aqui no meu canal que é a minha coleção de carros da Hot Wheels aí vocês devem estar se perguntando Peter, eu já conheço seu canal há algum tempo por que você nunca mostrou sua coleção de Hot Wheels pra gente? e eu vou explicar agora alguns anos atrás eu ganhei um expositor do meu cunhado meu cunhado é um super colecionador de carros da Hot Wheels e eu ganhei um expositor que tinha capacidade de colocar 50 carrinhos nele e eu colocava todos os meus carrinhos nele só que eu continuei a coleção, ganhando, ganhando e de repente os carros não cabiam mais e ficava carrinho em cima, carrinho pendurado começou a ficar feio, sabe galera? então eu resolvi guardar os meus carrinhos dentro de uma caixa até ter outro expositor ou outro lugar pra guardar a minha coleção e aí com isso a caixa ficou guardada por muito tempo na verdade eu nem lembrava onde estava essa caixa tipo, ficou dentro do meu armário, bem no fundo assim e aí ontem eu estava mexendo em algumas coisas no armário e encontrei a caixa aí você imagina a minha alegria, né? daí eu peguei, abri a caixa, tirei o pó dos carrinhos, passei em pano e pensei, por que não fazer um review mostrando a minha coleção de Hot Wheels pra todos os meus inscritos do canal? já que o meu canal é sobre brinquedos nada melhor do que mostrar uma super coleção de brinquedos essa talvez seja a minha coleção que eu tenha há mais tempo e na verdade quando eu comecei a colecionar esses carrinhos eu não tinha essa ideia de coleção de que eu iria guardar pro resto da vida e coisas assim então esses carrinhos aqui tem alguns detalhes alguns, digamos assim, ralados porque eles foram muito brincados quando eu falo muito brincados, eles foram muito brincados mesmo tipo assim, vou dar um exemplo lá no meu colégio onde eu estudava quando eu era criança a gente levava os carrinhos na mochila e tipo, na hora do recreio, na hora do intervalo a gente fazia tipo umas competições assim fazia umas corridas mesmo, era muito legal cada um escolhia um carro a gente demarcava tipo a pista, onde seria a trajetória e a corrida era meio que corrida de arranque assim você só podia dar um empurrão no carrinho e o carrinho que parasse mais longe ou derrubasse algum obstáculo que ficasse bem longe seria o vitorioso da corrida e com isso a gente fazia apostas tipo assim, a gente pegava um carro pra correr e depois deixava um outro pra apostar por exemplo, alguém chegasse em último ele já perdia o carrinho, sabe? e depois a competição continuava com quem ainda estava correndo e aí com isso eu fui ganhando carro perdendo carro, batendo carro ralando carro, enfim a minha coleção hoje é composta de 72 carrinhos então imagina, aquele expositor que cabe apenas 50 carrinhos já não dava mais pra guardar a coleção depois eu vou fazer uma tomada assim vou pegar a câmera e mostrar mais detalhadamente todos os carros para que vocês possam ver como vocês podem ver tem 6 aqui que ainda estão na embalagem justamente pelo fato de não ter lugar pra guardar na época eu falei, ah, não vou deixar ele pegando pó e nem, tipo, mal guardado dentro da caixinha então eu deixei eles aqui na caixinha esses 6 carros foram presentes do meu pai meu pai tinha meio que uma tradição porque como eu sou o filho mais novo até, tipo, depois de uma certa idade eu já era grande eu ainda ganhava o presente de dia das crianças é sério, isso era muito legal então, tipo, mesmo que fosse só um carro da Hot Wheels assim, ele sempre no dia das crianças passava em alguma loja e comprava então esses aqui foram os últimos presentes que eu ganhei de dia das crianças assim e depois foi passando muito tempo que meu pai parou de me dar esses presentes no dia das crianças mas enfim, esses foram os 6 últimos como eu já falei, eu tenho 72 carrinhos depois eu vou fazer pegar a câmera e mostrar mais detalhadamente e eu separei aqui alguns carrinhos que tem uma certa história e eu queria compartilhar essa história com vocês o primeiro deles é essa daqui que é uma picape Ford muito bonita como vocês podem ver ela é amarela com preto e ela tem o motor dela exposto aqui por fora do capu bem legal, não é? aqui em cima tem, tipo, um grafite extra escrito Flying 41 tipo, voando, avadora, né? ela corre demais 41 bem legal, não é? e por que eu separei ela? porque se não me engano se não for ela eu estou confundindo com outra picape mas eu tenho certeza que é essa daqui sim quando eu comprei ela muito tempo atrás tipo assim ela era um carrinho normal só que foi passando uns tempos ela começou a se tornar rara sabe? ela começou a se tornar muito difícil de achar e o meu cunhado tem uma coleção que da última vez que eu fui na casa dele ele tinha 500 carros só que eu lembro que o expositor dele era pra 500 carros e já tinha carro dentro de gaveta já tinha carro, tipo, saindo pelas paredes então ele deve ter pra mais de mil carros eu acho que hoje em dia ele é um colecionador mesmo assíduo, assim tem bastante carrinho e sempre quando ele olhava essa minha caminhonete ele falava Peter, eu quero essa caminhonete onde você conseguiu? daí eu sempre explicava a história eu comprei há 10 mil anos atrás e tal ele, ah, mas por que eu não acho mais? tipo, foi um carrinho muito legal, assim eu sempre ficava muito orgulhoso de ter ele porque imagina, um colecionador que tem mais de 500 carros falando que você tem um carro, tipo, especial era muito legal, né? então é um dos meus carros preferidos é esse daqui um outro carro super legal que eu queria mostrar pra vocês é esse daqui que era o meu carro mais veloz da coleção foi com esse carro aqui que eu ganhei muito desses outros carros nas competições que eu fazia no colégio sabe? então, tipo, eu sempre deixava ele de reserva, assim quando eu via que eu ia perder alguma corrida eu já catava logo esse meu carrinho laranja aqui porque ele é muito rápido mesmo ele parece uma baratinha, assim então ele é bem aerodinâmico e aí com ele eu ganhava várias competições várias cozinhas um outro carro aqui que eu separei pra vocês é esse daqui como vocês podem ver ele tá bem acabado bem amassado sei que uma vez a gente tava brincando na rua eu e os meus amigos e aí eu não percebi eu tinha deixado um carro um pouco mais pra lá da calçada e um carro foi sair da garagem e passou por cima dele tipo, amassou meu carro e claro que eu não ia jogar fora, né? esse carro aqui ficou com uma super história ele é o meu carro mais acidentado ele foi amassado por um carro de verdade então eu deixei ele aqui esse carro aqui também tem história porque foi numa época que eu ganhava mesada, assim, dos meus pais e eu quis gastar minha mesada inteira comprando carrinhos, sabe? daí, tipo, na época eu não lembro quanto eu ganhava de mesada e também não lembro se eu ia gastar o dinheiro inteiro mas eu queria comprar, eu acho que cinco ou seis carrinhos e eu já tinha escolhido os quatro carrinhos faltava um só pra eu escolher e eu estava, tipo, super indeciso falando, ah, qual será que eu escolho? qual será que eu escolho? daí a minha mãe foi lá e escolheu e ela escolheu esse carro de polícia aqui futurista bem legal então eu guardo ele com bastante carinho nem sei se minha mãe lembra disso mas foi ela que escolheu e foi na loja França lá em Porto Alegre ela que escolheu esse carrinho aqui pra mim por isso que eu guardo ele com bastante carinho aí tem esse carrinho aqui que eu ganhei de aniversário de um amigo há 10 mil anos atrás tipo, eu era bem pequeno eu ganhei de aniversário de um amigo meu e aí eu guardo ele também com bastante carinho porque, tipo, sai essa parte aqui do lado que agora eu tenho medo de tirar porque eu não lembro como desencaixa mas enfim, essa parte aqui do lado sai e aí ele tem, tipo, uma bicicleta ali dentro uma motinha e a gente achava super legal isso tipo, uau, o carro veio com uma motinha dentro hoje em dia é super comum nos carrinhos da Hot Wheels ele vem com algum compartimento que abre ter uma moto, ter uma prancha até tem uns carrinhos que tem umas pranchinhas em cima é bem legal esse daqui é um carrinho especial pra mim também porque tinha uma época e não tinha tudo isso de carrinho tinha menos carrinho e aí eu coloquei eles todos em fileira assim, eu era criança assim e perguntei pai, qual que é o mais bonito? qual que você acha mais bonito? daí ele falou que é esse barracudo aqui, ó então eu marquei isso também na minha memória que meu pai achava esse carro aqui o mais bonito da minha coleção então eu guardei ele aí, agora tem esse carro aqui que, tipo, foi um carro que eu fiquei muito feliz de ter conseguido ele e eu ganhei ele numa aposta numa dessas corridas no colégio tipo assim, nossa e eu fiquei muito feliz quando eu ganhei ele quando finalmente eu tava de olho nesse carrinho há um tempão e o meu amigo nunca apostava ele daí o dia que ele resolveu apostar eu consegui ganhar ele do meu amigo e é um carro super maneiro grafitado, azul gosto muito da cor azul por isso que eu gostei e por último eu separei esse carrinho aqui que é um carrinho muito especial pra mim na verdade quando eu abri a caixa assim dei de cara com ele eu já lembrei pode ver que ele tá bastante ralado, né galera? ele tá bastante zoado e esse carrinho aqui era um carrinho de um amigo meu que ele já tá morando com Deus já esse meu amigo ele faleceu no ano passado e aí foi ele que me deu esse carrinho a gente tava brincando na rua assim e aí ele me deu esse carrinho faz o maior tempão e ele faleceu ano passado daí eu abri assim a caixa e já lembrei logo desse meu amigo que hoje tá morando com Deus lá no céu então eu também vou guardar ele pra sempre com bastante carinho e agora que eu já mostrei os meus carrinhos meio que que tem uma história eu vou mostrar pra vocês uma visão geral de toda a minha coleção então vem comigo conhecer a minha garagem Hot Wheels e aí Se inscreva no canal 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 E esse foi o vídeo mostrando a minha coleção de Hot Wheels Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva E fique por dentro de todas as novidades Beleza galera? Vejo vocês em um próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau!